Música Voltamos a mais um bloco do programa Despertar da Consciência Sr. Sebastião, falávamos sobre guerras São Francisco de Assis, ele foi para a guerra Mas aí veio a seguinte dúvida Um soldado, normalmente, na maioria das vezes Ele é convocado a ir para a guerra Então ele tem que cumprir aquele dever de defender a sua pátria Nem sempre ele, apesar de ser a ideia da guerra Nem sempre ele vai ali para acabar com os adversários ou com os inimigos Porque às vezes o coração dele não está em guerra Ele vai simplesmente por obrigação com a pátria Como é que fica essa situação? Existem guerras e guerras Então no Evangelho segundo o Espiritismo até tem uma lição que fala O que adianta ao soldado que vai para a guerra ficar no acampamento? Ele só recebe promoção se ele for para o campo de batalha Então nós vemos aí uma guerra Onde nós, soldados, que eu já fui soldado, já serviu o exército Onde nós somos convocados para defender a nossa pátria É uma coisa, alguém está nos atacando Agora, outra é aquela que nós planejamos tomar o território do nosso adversário Só porque achamos que somos o dono da verdade Aí é outra coisa Então quando nós estamos defendendo a nossa pátria Na verdade nós não queremos matar ninguém Nós só estamos agindo como o nosso sistema imunológico age Quando o nosso sistema imunológico que traz em si as três forças armadas Isso mesmo, fica estranho, não fica? O exército, a marinha, a aeronáutica, está tudo aqui dentro Porque nós vemos células no nosso sistema imunológico Que vai direto a atacar, como se fosse o exército As primeiras bactérias que nos invadem, os vírus Para colher informações, porque é a função deste E repassar para a segunda Que seria o caso da marinha, que é os laboratórios A parte da ciência ali, a estrutura de base Para criar as bombas, que são os antídotos Para a aeronáutica ir lá e bombardear, que jogaram os anticorpos Nos chamados adversários, no nosso caso as bactérias Nós vemos dentro de nós Todas essas três forças agindo Para nos defender desse adversário, desse agressor Então quando nós vamos como soldados Para defender a nossa pátria Quando alguém está atacando Tirando a nossa liberdade Com coisas deprimentes Nós vamos para a guerra, não com o coração em guerra Mas defendendo a nossa liberdade Isso é um mecanismo de evolução, inclusive Se acharmos que essas guerras que estão acontecendo E alimentadas pelo egoísmo, pela ganância Pela prepotência e outras coisas São guerras fatricidas Você não viu nada Se eu te mostrar o processo de humanização De um pré-humano Quantas guerras para dominar território Para aprender a liderança Para conduzir as massas Você fica assombrada Da matança nesses cenários Sem contar se você olhar No nosso sistema imunológico Você vai ver guerra química Guerra atômica E etc, etc Então quando gravamos Mais de 5 mil horas De documentários Antes de começar o nosso estudo Para dar origem ao livro Nós vimos um coral Que aparentemente parece um vegetal Lá no fundo dos oceanos Guerreando com o outro Com armas químicas Com elementos corrosivos Para conquistar espaço Ele só queria crescer Ele só queria espaço O outro estava impedindo o espaço Ele tentando matar o outro Para abrir espaço Para que ele pudesse se expandir Então uma coisa É essa guerra premeditada E em todas as áreas Pode ser uma guerra mental Onde eu quero roubar a cena Eu quero destruir o meu adversário Com pensamentos negativos E etc Para que eu ocupe o lugar dele Pode ser essa guerra mental Onde nos agredimos uns aos outros Nos ferindo por discordar Da ideia do outro Então tem guerras incontáveis Então guerras existem Mas sabemos Temos que analisar as causas Então tem seres Tem países que criam Fojam provas Como nós vimos Há pouco tempo acontecer Para poder tomar o país do outro Para matar o líder Que estava na condução Daquele país Por conta de riquezas Por conta de coisas Que o tempo vai dissolver E não por aquisição De valores morais Agora interferir Auxiliando um país Que quer ser livre Porque esses Vamos falar assim Esses ditadores Querem manter aquele povo escravizado É uma coisa Para ajudá-los a se libertar Se eles quiserem se libertar Mas se eles não pedirem A nossa ajuda Para se libertar Para sair daquele aprisionamento Assim como aconteceu no passado A libertação do povo judeu E etc Então não tem sentido Nós estamos aí Para conquistar o reino dos céus Por sermos pacíficos Porque Jesus alertou No passado O reino dos céus Era conquistado pela violência Não mais Ore pelos que vos perseguem Calunia Ame quem te odeia E faça o bem A quem te deseja o mal Eu posso estar na guerra Como Francisco de Assis esteve E estar com o coração em paz Se a gente pensar assim O soldado Que vai para a guerra Ele Tem ali um ato Heroico Um ato de caridade Exato Porque ele está defendendo A pátria Se for nesse sentido Que falamos É um ato heroico Ele está defendendo A sua nação Para Às vezes já seja livre Ou conquistando a liberdade Para que outros Não nos aprisionem Que é o carro O caso Quando o Gandhi Sem armas Pela não violência Tirou do jogo De um país O outro Que estava Como se fosse prisioneiro Então Ele não precisou De arma nenhuma Enquanto não sabemos Fazer por esses meios Às vezes A gente ainda vai Para o combate De corpo a corpo Mas o ideal É que não houvesse Guerras Mas que houvesse A solidariedade Onde uma nação Ajudaria a outra Para que todas Pudessem Como um ser único Caminhar Como se fosse regido Por uma só realidade Que é isso Que vai acontecer Em breves dias Uma só religião O amor resume De forma completa A doutrina de Jesus Que é a proposta Do ensino universal Dos espíritos Um só coração Um só pensamento Dessa irmandade Como tendo A humanidade Como a nossa família Aliás tem um livro Que se eu não me engano É de Carlos Torres Se chama De ânimo firme E tem uma passagem Neste livro Que diz assim Que religião É amor no coração E caridade nas mãos Exatamente É um sábio Que definiu Perfeitamente Perfeitamente Exatamente Agora Para que não aconteça Essas guerras Físicas Nesses países É preciso Aprender O mais rápido Possível A controlar A vencer As guerras Que a gente tem Na nossa mente E no nosso coração Exatamente A paz do mundo Começa em nós Primeiro eu vou Pacificar os meus pensamentos As minhas imperfeições morais Essas emoções Desgovernadas Então eu vou Trabalhar o meu povo E aqui pode guerrear No sentido de matar a forma Da emoção violenta Para transformá-la Na emoção pacífica Aqui é válido Mas não essa briga Como se fosse aquela guerra Feroz Nós só vamos transformar Algo triste Em alegre Algo enfermo Em saúde E assim sucessivamente Vai haver a morte Da forma Mas o renascimento Do novo ser E qual é o botão Que a gente liga Para conseguir transformar O ruim Em bom O primeiro é o botão Do conhecimento A filosofia O segundo É o botão Da ciência Que é saber Como fazer E o terceiro Da vivência Do evangelho Do Cristo Que é o que realmente Vai transformar Agora ninguém consegue Transformar Sem compreender E sem saber Para poder compreender Esse processo De transformação Esse processo De transformação Ele vai ser Mais fácil Ou mais difícil De acordo Com a evolução De cada De cada ser humano Exato O estágio evolutivo De cada ser humano A bagagem Que ele já traz E os desejos Os anseios Que ele tem Para um futuro De expandir Esse conhecimento Essa compreensão E essa aplicação Em especial Assim como O princípio Inteligente A gente também Não pode Pular etapas Para evoluir Não tem como Se você não se comporta Como aluno Numa sala de aula E vamos supor Que você Forja as provas Ou Compre um diploma E deseja ser professora Quais os alunos Que você vai ter Semelhante aos alunos Que você Foi Ou semelhante Ao que você Foi como aluno Então se você Quis queimar Uma etapa Não estudando Você vai ter Um diploma Mesmo que falso Como que você Vai ensinar Aquilo que você Não sabe Porque os seus Próprios alunos Como nós vimos Num determinado local O professor Reprovou a metade Da classe Foi demitido Ele demonstrou A sua incompetência Porque em tese Não existe aluno Com dificuldade De aprendizado Existe mestre Com dificuldade De passar O que ele pretende Porque nós vemos Até um deficiente Mental Com deficiência física Também aprender Coisas fantásticas Dependendo da habilidade Do educador Da moral do educador Do seu comportamento Da sua Capacidade De entender E passar Aquele Educando O que ele tem Capacidade de assimilar Também E um deficiente físico Nem sempre Como nós comentamos No bastidor A questão do passe Nem sempre É preciso usar As mãos Ou seja Um deficiente físico Alguém que não Tem as mãos Com a evolução Com o conhecimento Dele Ele pode também Aplicar o passe Exatamente Usando a mente Usando o teu coração Porque passe É passar alguma coisa A energia Que nós chamamos De bioenergia Ela é criada Na mente Enriquecida Pelos nossos valores Pelas nossas virtudes E transmitida Pela própria mente Pelas nossas Faculdades Internas E não necessitando Das mãos Até porque A espiritualidade Aplica Passa em nós Como? Na maior parte Eles não tem Formas definidas Tomou a forma Para a gente vê-los Mas eles não precisam Aparentar com essa forma É uma essência Virtuosa Uma síntese De virtude Que entra dentro de nós Sem a gente perceber De repente Ele está no mesmo Cenário do nosso coração Da nossa mente Mas quem é Quem és tu? Que está aqui na minha área mental Né? Então eles não precisam Desses mecanismos Que ainda nós necessitamos Para acreditar Que Porque tem pessoas Se você não impor as mãos Não está aplicando passe Se você não fizer Certos gestos Certos movimentos Aquele passe Não está funcionando Então de acordo Com a crença Né? Das pessoas Nós podemos usar Mecanismos X ou Y E dar a liberdade Da pessoa Que não tem as mãos Fazer o trabalho também Tá bom A gente vai Para mais um intervalo Voltamos daqui a pouquinho Não sai daí Música 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 Música